Hoje o dia foi movimentado no calçadão de Aracatuba, viu? Centenas de consumidores aproveitaram a folga de carnaval para irem às compras. Amanhã, terça-feira de carnaval, apesar de não ser feriado, o comércio estará fechado em Aracatuba, Rio Preto e em Presidente Prudente. Já na quarta-feira de cinzas, as lojas abrem às oito da manhã em Presidente Prudente e ao meio-dia em Aracatuba e também em Rio Preto.